A onda agora é, comandante do Paraval do Sol! DJ Léo Marajor nasceu em Solo Marajoara. Ali se desenvolveu e cresceu. De Soli, ele sai para conquistar. Jato Mária! E ganhou o Brasil DJ Léo Marajor. De lutas, batalhas e conquistas. Bora começar a nascer! Descendo mais pólvora! Padrões, e agora se lança mais uma vez a inovar o mundo das aparelhagens. Criar novos estilos, fazer diferente de tudo e de todos. Obrigado, seguidores. Jato Mária! Conosco, agora! É pra começar o Val do Sol e o show dele! O Val do Sol na área e o Calvão já tá aqui! Mais pólvora! E deixa na partida, na partida! E deixa na partida, e deixa na partida! Eu queria saber, cadê a galera do meu País Sandu, tá aí, tá? A galera do País Sandu, tá aí, tá? Cadê a galera do Clube do Remo? A galera do meu Brasil! E a galera que 11 vem curtir, o tradicional felsa, o Boi Garrote! E aí, 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 e aí! All you people in the house, get up and scream and shout! Vem, 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 vem. 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 Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Olha o hino, 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 hino Bora, Davidson, não chegaram Acreditei Fiz no meu quarto, tão sozinha nesse frio Imaginando que você não vem Eu sei e ri, mas olha só o meu filho Amar Vou te encontrar Vou te encontrar Um abração da nossa equipe também Nada dá Alô, meu parceiro Irã Meu parceiro Irã Tá na área junto com a gente, obrigado, valeu Vou te encontrar No cabalo, cara Alguém aqui dá a quadrinha, abdôla, abdôla Hoje estava lá Foi como imaginei Vou te encontrar Meu bem Hoje eu sei Hoje eu sei Vou te encontrar Atrás de ti Com o Cleito Jair, o Sutiago e o Hernando Me Com a família Após dessa eu tenho a apresentação da quadrilha Após dessa eu tenho a apresentação da quadrilha Hoje não Tom, 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 Tom Aqui, no tradicional festa No banho Garros, meu irmão Tem muita coisa boa pra rolar pra galera E a gente vai fazendo o Descientino Na sequência, que a galera não falou E na quantidade do som, vai E na quantidade do som, vai E na quantidade do som, vai Três cartelas por R$ 5,00, tá ok? E o detalhe, ainda tem três corridas De R$ 50,00 Pra você adquirir aí Três cartelas por R$ 5,00 E o Valdo vai tocar Os canibais, canibais A sequência vai começando Já tem o João Elso consagrado É o Marajó Aqui acendo tudo O João Elso, já já vou ter você Ainda tem um show do Valdo E a gente vai botar Muita pó para o meu Vai lê-lo Dá cá, Belquínio Vamos ter a apresentação da quadrilha Alegria de Vinícius Que já tá chegando Já tá se arrumando ali na frente, viu? É só trazer o Playdab aqui Pra gente passar logo pro computador Pra você é tudo ajustadinho e maquina Imagina Sai agora E aí? Valdo Sol Valdo Sol A Organização Medieval do Pinheiro E o nosso patrão tá ali Imagina Te quero, 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 certo Te quero, quero sim Porque não tem Tecno Aí, o João Elso A Organização Medieval do Pinheiro Tu sabe que tu tem moral comigo, meu irmão Com o passar dos anos Sei que ainda estás menino Mas eu sei que um dia vai viver junto a mim Sei que estas palavras nunca vão esperar É a sequência boa das vacantes E a gente volta aquele tempo Que nunca mais esquece Quero te encontrar Mas já faz três semanas Te busco e procuro Mas não estás aí Com saudade escrevi Todas estas palavras Porque o que eu quero é amar-te Me vejo pra ti Diz assim, vai! E é marcante, é marcante, é marcante Fala, meu garoto! Tchau! E o que é? E o amor que passeia na noite Que torna e desperta meus sonhos É tão profundo que vai Como só é a sensação daqui de São Gaetano E o amor É o som dele Vão do Sol! Organização do nosso patrão A Organização Edivaldo Pinheiro Valeu, Edivaldo! Mais uma vez pela oportunidade do Léo Marajó É como eu sempre digo Família Valdo Sonho É sempre, sempre vai ser Léo Marajó, meu irmão! Seu beijo cheio de luz Meu Deus, eu não sabia que um amor tão puro puder ser de si Meu coração, quero ouvir sua voz Amor, não nasce e perde Se tem você, não existo, eu sou transparente Tenho amor, disfarçado de novo A sensação do estado do Pará Tá lá! Léo Marajó De ti me recordo Eu não sei viver sem ti Tenho em minha Mais nova sensação do momento Que me faz viver Tendo minha vida junto da tua alma E assim vou seguir-te E vai vir E vai virando na marcante É marcante, é marcante Vai, 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 vai Manda aos canibais Sucesso Eu te falei pra não se entregar Não quero ver você se machucar Procurando amor onde não há O meu amor não quer te ver tão só Procure observar ao seu redor Que ao teu lado eu estou Eita do Migueira, maqueira, gostosa Então Entendo que é difícil acreditar Que um verdadeiro amor vai encontrar E você jura Mas eu te digo Logo vai ser a apresentação da quadrilha Alegria de Veneci O sentimento que há em mim Precisa de um caminho pra seguir E a posta quadrilha A alegria de Veneci Tem que ser Cine Gaita da Rosa, meu irmão Vou te encontrar No superfã da som Pra gente se amar Ao som do campeão O DJ Hildon e DJ Benilson Ao som do Val do Som Eles vão te envolver Lembra o joel Joelcio consagrado Ao som do Val do Banda, os canibais Canibais Sucesso Já já tem a quadrilha Alegria Já tem o hino O hino do Val O nosso hino You're so consumed With how much you get You waste your time With hate and regret You're broken When your heart's not open Oriental If I could build your heart Oriental A força máxima Oriental Build yourself to me Oriental É tudo Daquele jeito Vai no som A sequência E vai ficar marcado O CD do Léo Aqui no Val do Som Guarda da Vitorina Turintal Eu te conheci Aquele mundo de Vitorina E vai virando Vai virando Vai virando Aquelas que tá caro Val do Toc Val do Toc E o Léo Toc E o Léo Ah, tu quer pólvora, né, meu filho? Mais pólvora Quando você escutar Sei que você vai lembrar Do momento que passamos tudo E não foi que estou Do nosso amor Quando a noite chegar DJ Silvinho a tocar Sinto que estou com você, amor Eu sinto o povo tentando parar É o som do meu amor A saudade somente quando eu escutar E vão virar o poder tentando parar É o som do Mauro É o som do meu amor A saudade somente quando eu escutar E vão virar o poder tentando parar Vai Lelão Quando a quadrilha estiver Tudo ok, ó, viu? É só se aproximar pra cá Que a quadrilha DJ DJ A música ainda tá tudo prontíssima Pra receber a quadrilha Alegria de velhinha DJ Júnior É de vigia Vai encerrar hoje A quadrilha de velhinha, senhor Alegria de velhinha É só vocês chegarem pra cá Que o João Elson Já tá aqui preparadíssimo Com as suas músicas, viu? Quando você escutar Sei que você vai lembrar Do momento que papamos tudo E não foi que estou Nosso amor Quando a noite chegar Aí o Valdo vai tocar Se eu vim ao tocar Sinto que estou com você Um, dois Olha o nosso hino, nosso hino, nosso hino É o Valdo! Edivaldo! Esse é o nosso hino Onde tudo começou A nossa história E até no tempo O tempo do finado Daniel, né? Não adianta mais me enganar Era o trio que arrebentava, meu irmão A brincadeira vai parar aqui Só um pouquinho de você E é verdade, Leandro O tempo que eu arrebentava É o que o meu irmão, o Daniel Mas Deus levou ele pra algum lugar Então Ele falou assim Bola do som Irmãozinho, detone aqui Eu tô te olhando Bola, Leandro Bola, Leandro DJ Léo Marajó DJ Joelson consagrado Agitando Bola do som Bola do som Com você Viver Um grande amor Toca pra mim Girando, girando, girando Girando, girando, girando Girando Para o abacate Girando o leão E vem curtir o novo Vem curtir o rival Desse som Qual é o som, Leandro? Val do som Val do som Luxuoso 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 Val do som O comandante do Pará Val do sol Eu vou te levar Comandante do Pará Eu vou se apaixonar Com todas as sensações Vem se ligar A primeira parte tá saindo O CDzão do Léo Jó 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 A sequência é boa Não fica registrada aqui É como um som Eu e você aqui Ai, que tempo bom Eu não vou resistir A noite inteira eu vou pedir Vem curtir o imbalo desse som Vem que eu vou te mostrar Jó 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 J Val do Som A onda agora é Comandante do Paraval do Som E ele E ele está na área Eu te vejo DJ Léo Marajor A nova sensação do estado do Pará Mais nova sensação do momento Teu corpo inteiro As mixagens As mixagens Que você respeita Léo Marajor Eu sou o João Elson Se tiver tudo preparado lá Preparado É só avisar Aqui já está tudo certinho Já na agulha O CD da quadrilha Já já tem quadrilha Alegria Não se velece Olha aí Olha aí O João Elson Coleando Detorando Bora 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 Olha aí Olha aí Olha aí Gente, os responsáveis dessas crianças, viu? Bora chamar do meio do salão, porque a quadrilha vai se apresentar. Depois dessa tem a apresentação da quadrilha. Alegria é o de feliz. Ano no sol. Pau do sol, 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 sol. Vem dançar ao som do respeitado é primeiro lugar. Padrão e qualidade, quando a barra é um show. DJ Jóia auxílio. Vem dançar ao som do respeitado é primeiro lugar. Padrão e qualidade, quando a barra é um show. De deixar pular, bata a melhor sensação. Bora, ventula! Bruto sensual. Toma no passinho, toma todo passinho. Maior sucesso. Vem dançar. A onda agora é comandante do Paraval do Sol. E brevemente você está de volta aqui no Paraldo, né, Val? Bora, cachoeira! E tá mandando esse olhinho porque não vê que eu tenho compromisso. Meu status tá valendo o quê? Cê quer por meu namor... Agora o joias vai começar a sequência. Cê quer ver eu trair, meu bem? Nanani nem vem. Igual ela só uma, igual você tem cem. Cê quer ver eu trair... Já já tem o show do nosso Valdo. Vem, 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 só uma... Aqui no Valdo, garoto! Cê quer ver eu trair... Ai, saudade louca de você. Já não dá pra conviver... Pra começar a desentir, hein, não? Pra você começar a bailar com a patrôa e não passar lá. Eu vejo um filme lá no Netflix. Certeza que eu vou lembrar da gente. Da gente. Para de dizer que eu te traí, meu coração não te perdi. Ai, o Nel! Solteiro não traz, o maestro não traz. Deu a... Quando vou beijar alguém, presta esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, presta esse amor em si. Manda 007. Ela é uma princesa que não usa... Bora começar, bora! Pega a patrô, vai pro salão. O som do Valdo vai começando a assistir, assim. Só no manha. Só de tênis. Maestra na área. Como é que é? Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante. Uma joia... Tipo de amante. Nossa produção não está na área, junto com a gente. Mas nós vamos ao Pinheiro. Minha só. Ele é só comestível e a primeira dã. Ela é toda, toda, toda perfeita. Junto com meu parceiro Clemens. Melhora que ela é toda, toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. Me dá vontade de guardar numa gachinha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. Me dá vontade de guardar numa gachinha. Pra ninguém roubar. Manda 007. Não fale mais do meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim E se me esquece e some, se tiver de longe Viro a cara, finjo que não vi Mas eu não vou mentir Tá dormindo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Nossa galera da cachoeira chegando Porque eu senti detorando, senti sentindo Vai que vai Eu tô falando mal de você e eu Que você nunca soube fazer Sem eu com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você e eu Que você nunca soube fazer Sem eu com quem quiser eu aposto Com quem vai o garoto Redo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro O nosso parceiro Pantera Um das comissões aqui do Val Do meu irmão 07 Bora meu irmão Pra sim Não fale mais do meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim É se me esquece e some Se tiver de longe Viro a cara Finjo que não vi Mas eu não vou mentir Tá dormindo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Ai o Léo Tô falando mal de você e eu Que você nunca soube fazer E eu Sem eu com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você e eu Que você nunca soube fazer e eu Sem eu com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você e eu Que você nunca soube fazer e eu Sem eu com quem quiser eu aposto O meu desafio é andar sozinho Esperar o tempo Os nossos destinos Não olhar pra trás Esperar a paz Nós a gente vai tocando Claro, desce certinho assim Eu vou parar Começou, Joels Começou a sequência Pra galera dançar Oh meu Deus Me traz de volta essa mina Porque tudo que eu tenho É o seu amor João de Barro Eu te entendo agora Por favor Me ensine como guardar Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu parceiro Rúne O Rony dessa equipe aqui Meu amor Família Super Maladrir Jantão Mária Traz as asas Um novo dia E me ensina A caminhar Mesmo eu Vou ajeitar de copo Menina eu aprendi Oh meu Deus Me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho É o seu amor Banda W7 E você vai lembrando os tempos Só naquele tempo O dia que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho vem cá Passou a mão Passou a mão em meus cabelos Família Família Super Maladrir É voar Estou aqui Queria continuar ali Mas o destino que... Agora o meu parceiro Clemerson E oi Um dos melhores locutores Estão aqui na área Deixei chorando a me abençoar Banda W7 Emoção Do início ao fim Meu parceiro Rael Ex-carregador do Valdoson Está na área Chantil Gorgia também Um de vão garoto Parece que ela conhecia Cada pedra que eu Queria pôr o pé Aí a gente sempre Pra o lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais A galera chegando E a gente vai notando Sim, super notando Qual é a da Vitalina? E esse mundo inteiro Essa aqui é do Rony, ó Super maladriz Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe Essa aqui é minha também Cresce o filho vira E quando eu vou por aí E quer ver E a mamãe fica preocupada E queria continuar ali Mas o destino que se encontra Sei que quando eu imploro, você vai chorar O que vou para sempre, pra não mais voltar O calor do teu corpo, noite de desejo Que a gente passou, que a gente se amou Você está dividida, eu posso entender Mas eu sei que esse outro não ama você Pois só te faz chorar, só te faz sofrer E eu venho de longe pra te socorrer Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Don't cry, baby Don't cry Eu moro ao João, sempre trabalhando também no patrocínio Não chore mais meu bem Meu parceiro Coia Sou eu, fora no apoio Cosme Macedo do Salão LL E prometo Meu parceiro Eloy Eloy Arte Eloy Arte Quero viver a vida inteira ao seu lado Amantes, amigos, eternos, namorados Basta você pedir Eu fico aqui Você está dividida Eu posso Asas Livres Agora eu cheio de sonho Olha nós aí Coração magoado Sofrendo outra vez Daqui, Léo Cada um do seu lado Agora somos ex E quem mais E aí, Felipinho Tá tudo beleza por aí? Esse amor Nossa produção, garoto Beleza, Léo Vamos junto, garoto Eloy Arte E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha No que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos E a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados A gente vai A gente vai aqui Sendo mal desistindo Comigo Já só tem João Elso Léo Marajor Show do ar Cachoeira Olha nós aqui Olha nós aí Coração magoado Sofrendo Dia 28 de julho Léo Marajor Vai até salva terra Agora somos eles O caminhão treme Treme, treme Meu irmão E quem vai se render Em nome desse Passa um especial dele Por lá Sexta-feira Lá na casa de show Valdoson Errou E nada acabou Começando outra vez Passando a bomba Já passou O cantor Eu peço pra desprezo É cama Para o coração Só na sequência Só na sequência Só na sequência Trabalhando na qualidade Pra completar essa chamada Ai filha Atende aí Vai Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se são fogo Eu não nasci O importante é que ao vivo Você me chama de benzinho Atende vai Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se são fogo Eu não nasci O importante é que ao vivo Você me chama de benzinho Já já tem muita pressão Já já tem muita sequência Boa Então Marajão vai fazendo É sentindo assim Daqui a pouco chega Meu parceiro Joel Uma dose Pra mudar minha vida Pra somar Uma dupla Pra ver E fazer um show A intenção E hoje pra ela vem E empurram-se o que falta Pra completar essa chamada Atende aí Atende aí Atende aí Seu cor Atende aí Atende aí Chifro Olha lá Você levou Foi caia Não foi asas Pra voar Como é que é? Banda Atende aí Qual é a desse cara Que tá E aí Pantera Tá tudo beleza Tá Beleza Léo Aí Pinheiro Tá tudo certo Tá Beleza Léo Tamo junto Garoto Carreteiro Ela vivia Na mesa Do cabaré E seus amigos Tentaram me avisar Mas meu amigo Você pode Sai dessa Sai dessa agonia E venha Pra mesa Do bar Desce daí Seu cor Desce daí Desce daí Léozinho Desce daí Desce daí Chifro Do que que há Se levou Foi caia Não foi asas Pra voar Desce daí Seu cor Desce daí Relaxa Respira Vai contar até três O que tá passando Eu também já passei Também já sofri Mas eu já Só não vai fazer isso Subi lá no prédio No caso de Chifro Vai ajudar Reage Desce daí Desce Se lamentar Sozinha Nesse quarto Só vai virar Só vai virar Sei que foi difícil Ver aquela cena Se afundou na DP Porque não vale a pena Foi traída Foi traída e quer se matar Ameaçou se jogar da sacada Não custa nada lembrar Isso é sim Não é asa Não é asa Foi traída e quer se matar Ameaçou se jogar da sacada Não custa nada lembrar Isso é sim E se juntar Todas as luzes de São Paulo Dos prédios e dos carros Ainda Bem na manhã Na qualidade Nem a metade Do que eu sinto aqui Em São Paulo Salsinho cheio E se for pouco resultado Junto a todos os estados Ainda conta o mar Olha só gente Essa sequência E tudo mais E aí E brevemente Tá saindo o nosso CD Salve e vasto Os melhores sites Do Pará Site Melody Brasil Site Melody Se falta alguma coisa Do Pará E tô no site Aí que patrocina sempre o Léo Divulga sempre o CD E o Valdo vai tá lá E ver que cada gota É um te amo pra você Depois de tudo Sai na janela Quer que eu faça chover Pra poder contar Os pingos da chuva E ver que cada gota É um te amo pra você Depois de tudo Sai na janela Tá chegando também Eu tô em dia 10, 11 Dia gosto Aqui na quadra da Vitalina Grande festão Do dia dos pais No som da Transforme Prime E um bigão de 3 mil reais Estão ok Tenta somar Décimo quarto evento de tradição aqui Juntos a todos os estados Ainda É o Lombidade Será que agora dá E aí Você tá duvidando de quê Se ainda não tá bom e diz Se falta alguma coisa pra você Manda 007 Manda 007 Quatro ou cinco bocas Beijos que não tem gosto de beijo Aí você chega Lembrou de mim Não teve jeito Aí ela Aí lembrou de mim Não teve jeito Vem pra cá Vem filha Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa Que vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque esse é alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Vem fazer o V Val do Sol Val do Sol De São Caetano De Otevela Val do Sol Aí você escolhe a melhor rua Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga O meu parceiro Clemerson O meu parceiro Clemerson Por aí junto com a gente Um dos melhores locutores Do estado para Procurar alívio passageiro Já não tem Aí Clemerson E brevemente Beijos que não tem gosto de beijo Tô montando o estúdio Lá no bairro do Pepel Tá ok? Aí eu vou chamar você Pra fazer aquelas vinheta potente De jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Meu parceiro Robinho Lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito Esse cara é moral Esse cara é moral Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa Que vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque esse é alguém perfeito Que você tanto espera Não dá certo Eu era Eu Faz uma semana E eu tô te ligando E você não me atende Porque Te mando mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar Dia 20 e 21 Léo Marazón vai até Estado do Amapá E você vai acabar Festival de verão, meu irmão Falco central com Léo Marazón E puxe uma moda E hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Trás cachaça pra minha mesa Banda 007 Banda 007 É a sequência boa Aí você toca aqui Puxa no balco Faz uma semana E eu tô te ligando E você não me atende Mensagem você visualiza E você não responde Se quer machucar 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 Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Manda 007 Manda 007 Manda 007 A gente volta do começo Pra galera Tente ser a sua amiga E não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar Esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que vou pegar a sua mão E não poder te levar Pra casa Fica tão perto assim Da sua boca e não poder Beijá-lo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou Por ela Bora garoto É nesse dia aqui É esse dia ali É justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça Para o meu parceiro Darlan E quando você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Já já tem mais um sorteio E nosso bingo da OQ Gente Já já também tem a apresentação Da quadrilha Alegria Alegria Aos de velença da OQ Já já pra vocês Entre ser a sua amiga e não ser nada Prefiro ser Nada Onde é que eu vou guardar esse amor E algumas mentiras beijaram sua boca Uma decepção atrás da outra Eu entendo você O sentimento deve estar rachado Mas eu entendo você Já tem pólvora, muita pólvora O seu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu teto desamou Perdeu o chão Mas pendura uma plaquinha aí de atenção Novo amor em construção Sem pote de olivo Reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas faredes, teto e chão E de jolim por de jolim Reformar seu coração E vai ter amor espalhado Alô senhor Simplesmente romântico Falta o dinheiro aqui Cê tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha não Aqui é parceria Isso que é Abraçando bem aí Nossa querida Sempre seguidora A do Léo Marajão Ela sempre escuta o CD do Léo Sempre abaixa Aí o Micael de Barros Bora que bora Gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga Também xinga e sempre volta Precisa casa Nutella Que bloqueia e para de seguir Aqui não Aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga Também xinga e sempre volta Sabe esses casa Nutella Que bloqueia e para de seguir Aqui não Aqui é casal raiz Alô senhor Simplesmente romântico Já já tem João Elcio Conseguirá Agora que bora Primeiro aqui A sequência do Léo Marajão Amar é dividir Não é vergonha não Aqui é parceria Isso que é relação Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe Já sempre tomou Espero ela no salão Aí Gabi Sani Que não casalzão Primeiríssimo A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga Também xinga e sempre volta Sabe esses casa Nutella Só que eu dei Ando a 007 Sabe aquele dia que eu pedi pra você ir embora Na casa do seu amigo e você não foi Eu fiquei sozinha E olha só pra você Eu assinei o Netflix sem poder Só pra gente Fiz até um jantazinho pra impressionar Já só tem meu parceiro Joel Se consagrado Mas você não Pra os ditais detonados Já tem um show do mal Você só quer o que Eu, você, você e eu Fica só na bebedeira pra se aparecer Eu fiquei até altas horas E nada de você Você quer o que Abre, vou Trair, trair sim Trair Bora o Joel Trairia de novo Você queria ser sucesso Então trai seu nome na boca do povo Olha aí gente Daqui a pouquinho E vamos ter a presença Da quadrilha Alegria de um velhice Vamos ter a apresentação Da quadrilha Alegria de um velhice Já tá chegando aí Então O encerramento da quadrilha Alegria de um velhice Também aqui Também vamos ter a quadrilha Sirigaita na roça Meu irmão E a apresentação De três missos Divaldo Tu vai filho Elas vão arrebentar Missos Sirigaita Missos Cobras Missos Funduras Vai ver Ai tu diz o que Ai o Léo Trair Trair sim Trair Trairia de novo Você queria ser sucesso Então trai seu nome na boca do povo Trair Trair E trairia de novo Você queria ser sucesso Então trairia de novo Após esse aqui tem mais um sorteio Nosso bingo Tal que a gente É sequência boa Olha a história dessa aí Ela falou assim ó Aí ela pegou meu celular Olha o que ela falou Eu vou te abençoar Eu vou te abençoar Eu e você já era Quer conhecer uma pessoa, pega o celular dela Essas piriguetes de internet, rapariga digital Nunca vão superar uma mulher real Essas piriguetes de internet que todo mundo morder